Açoitado pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos medavais Chora o peito, grita a alma Implorando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz, filho vou te socorrer Do pó das risas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estai sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê Neste momento vou abençoar você Aleluia O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Vai vivendo sem iludir Vai vivendo sem iludir Nem fantasias Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos medavais Chora o peito, grita a alma Implorando a paz Mas eu sei Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz, filho vou te socorrer Do pó das risas Eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho E estás sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê Neste momento vou abençoar você Mas eu sei Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz, filho eu vou te socorrer Do pó das risas Eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Eu sei Eu sei Que os sonhos se perderam no caminho E estás sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê Neste momento vou abençoar vocês Aleluia Aleluia